Continuando a aula do dia 23 Eu sei o que eu estou propondo a vocês Fiquem-se que estamos falando de cratologia interior E estou... não se escuta? Se escuta? Não? Por que? Estás escutando agora, Mery? Mery? Não? Só um minutinho Agora se escuta? Agora? Agora sim? Tá Três? Bom Eu disse para vocês Têm que ser independentes De seus amores Da família Dos amigos Do trabalho Da pátria Dos ideais Bom Então estou fazendo uma pergunta Podemos nós amar? Nós podemos amar Sem ser narcisísticos? Porque olhem o que estou dizendo Que deixem tudo Larguem tudo Mas amem tudo Então a pergunta Se eu largo todas essas coisas Não me transformarei em um ser narcisístico? Essa é a pergunta Não é um risco Pensar em mim Primeiro No primeiro e no fim Não corre um risco O que é que tu achas Mery? Mas Como é o problema De ser narcisista? Para amar? Não, não é nem o problema Eu acho que Sempre tem o narcismo No meio Em qualquer situação Acho que não é problema O problema é quando é Fica muito forte Qualquer coisa Qualquer sentimento Mas se é um povo Que nasce o brilho Para mim Desde que não Estou entendendo Toda colocação Estou entendendo Toda colocação Como Como algo Filosófico Não sei se tu te lembras De Martin Buber Quando ele Diz em hebreu Ani mi li mi li E se eu só penso em mim Que que eu sou Mas ani mi li li Lo Se eu não penso em mim Que que eu sou Então quando tu dizes Ser um pouco narcisístico É aquela coisa De equilibrio Entre Lo que eu dou E o que eu recibo No? É dizer Nesse contexto Do amor E de tudo o que eu faço Porque não é só o amor É o trabalho É a relação Com as pessoas que eu tenho Com a família É dizer É um equilibrio Que é o que eu estou propondo Aquele que faz Cratologia Que consiga convivir Dentro de um processo De equilíbrio Que ele seja O centro De um universo Onde todo gira E tudo o que gira É importante Porque está dentro De seu próprio universo Então Não tem como fugir Dessa inter-relação Entre o narcisismo E o que ama Entre o tu e o eu Que é toda a mesma coisa Que é o que tu acabas De dizer Com essa tua frase Pelo menos É o que eu entendi Está certo? Então Mateus Te posso fazer Outra pergunta? Diferente esta Podemos ter Poder E ser fiel A algo Ou a alguém Podemos ter poder É dizer Eu quero ter poder E entregar minha fidelidade A alguém Plenamente É dizer Sou fiel A essa pessoa Sou fiel A este mestre Sou fiel A esta religião Sou fiel Pleno A esta mulher Tu entende Que isso é possível Agora eu me escuto Espera Espera A ver se Talvez Tenha que liberar aqui Não Estás liberado aqui Vou anular os outros microfones E vou deixar Só o teu Fala agora Não Alô Alô Agora escutei Sim Eu acredito que tem que ser fiel a si mesmo Aos seus princípios Aquilo que você acredita Acho que para ter poder Você tem que ser fiel a si Não a uma pessoa Ou um mestre Eu, por exemplo Posso de alguns mestres Mas eu não sou fiel a nenhum deles A nenhum deles Isso aí Sou fiel Sou fiel a minha gusta Bom Aí tu é fiel A teu próprio conceito E a teu próprio respeito A esses valores Eu acho que aí que está Uma resposta que eu queria dar no início É dizer Eu não falei de fidelidade Em relação a Menófis IV Mas ele não tinha Fidelidade a si mesmo Ele tinha fidelidade a algo externo Que ele criou fora de si E não há algo que nasceu de si mesmo Então ele se desintegrou a si mesmo Quando ele perdiu a fé Perdiu a fidelidade a si mesmo Então acerto a resposta Muito justa E muito bem colocada Víctor A pessoa que está amando Pegamos que tu tem alguém que tu amas A tua fila a essa pessoa Porque tu a amas Não, acho que a fidelidade tem que ser independente do amor Porque Por exemplo, antes de você amar uma pessoa Você pelo menos se aproxima dela Pelos ideais que ela tem em comum com você É algo que ela faz É algo que ela faz que te agrada É como um amigo Uma pessoa que você conhece pela primeira vez Você se identifica E você acaba tendo uma fidelidade com ela Agora a pessoa que você ama Você pode até não gostar de certas coisas que ela faz Mas você se sente atraído por ela E eu acho que isso não chega a ser uma fidelidade Você não é fiel ao que ela faz na vida dela Mas você acaba amando ela De forma inconstitucional Mesmo não te agradando Só que as coisas Eu penso assim Sim, está certo Eu também penso assim É dizer Em realidade existe uma educação amorosa Tu és fiel Porque tu respeitas A pessoa que tu amas Então digamos que Tu vas a encontrar Muitos relacionamentos Em os quais O amor e o respeito estão juntos Porque existe uma educação amorosa Mas por exemplo Em México Que eu atendi muita gente em México O homem entende Que pode amar uma mulher Quando precisa ser fiel a ela É a coisa mais comum A ideia do amor separado Do conceito de respeito e de fidelidade São coisas absolutamente diferenciadas Então Para alguém que pratica a cratologia Que está estudando E que quer encontrar seu poder Pensa bem O que seria mais importante Que a fidelidade Para praticar a cratologia Por que que eu me retirei De meu mestre E quise me encontrar a mim mesmo Como mestre e discípulo De mim mesmo É dizer O que que eu precisava ter Para eu sair E entrar no deserto E o que que eu precisava encontrar Nesse lugar Para eu dizer Bom, agora eu estou vivendo a cratologia Estou procurando o meu poder Eu acho que é você ter consciência De você próprio já Saber que já pode andar Com as suas próprias pernas E tem muitas coisas Que você tem que buscar Por si próprio Não tem mais do que o teu mestre Te ensinar Você já tem que caminhar Com as suas próprias pernas Bom, então O que que seria mais importante Que a fidelidade Mary Para ti Não, tem muitas coisas Mais importantes A fidelidade É importante Porque Faz a pessoa Que ela é Ela tem que ser fiel É ela mesmo Aí é que está Meio enrolado Ela tem que ser fiel A ela mesmo E Porque se ela não for fiel A ela mesmo Ela também não terá Um pouquinho se cortou A ver fala Não, não está dando Voltou? Para vocês Para vocês Mary fala agora A ver Agora voltou Sim Pode falar Eu estava falando A pessoa Que ela não A pessoa que não for Fiel a si mesmo Ela também não é fiel A nada Ela nem sabe o que é isso Porque ser fiel a si mesma Não vai É muito complicado Ir lá Para ser imponista Então Ela 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 só vai ser fiel A outra pessoa Quando ela tem Eu não entendo que verdade Para ela mesmo Eu não sei o que é mais importante Que a fidelidade Eu não sei se tem Alguma coisa mais importante Assim Do que a outra Na vida Sempre tem Algumas coisas Que são importantes Mas cada um No seu lugar Na sua Na sua área Não sei se a fidelidade É mais importante O amor É mais importante Acho que tudo é importante Tudo bem Marcos Tu faz parte De um todo Do ser humano Mateus Perdão A ver se se escuta Tua voz Eu estou tentando Fazer com vocês O que eu quero fazer No ciclux Um bate-papo De discussões De valores Que são importantes Para vocês Se ver Se entender E poder Avançar Dentro da cratologia Se não ficamos Estudando fórmulas Fórmulas Para conseguir coisas Que não vão dar resultado Até que o indivíduo Este Maduro Digamos Internamente É o mesmo Que Dar um golpe Em um tijolo E se tu ficas Pensar Ah que vou quebrar o tijolo Vou me quebrar a mão Bom Se tu pensas Que tu vais quebrar a mão Quebrou a mão É sim Então É a preparação Básica Para o indivíduo A atingir uma base De poder Que se sienta capaz Claro que Quando eu falo De fidelidade Muitas vezes A palavra fidelidade Está associada Na relação do homem Com o outro Ser fiel ao outro Quando tu falaste antes Mateus Falaste de uma fidelidade A ti mesmo Como a essência Necessária Para tu poder Te relacionar Com as pessoas Que sou fiel A mim mesmo Sou honesto Sou verdadeiro Comigo mesmo Então Como poder ser honesto Sincero E verdadeiro Com o resto do mundo Tá Então Para ti Existe algo Mais importante Que a fidelidade É Seguindo 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 Não usar a palavra Seguindo 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 algum mestre Até o momento Em que aquele Conhecimento Não abride Você Ou a figura Do mestre Não abride Você Eu acredito que a gente Deve ser fiel a ele A partir do momento Que Choca você De alguma forma Não que você vai Ser infiel a ele Mas você vai Deixar de seguir Eu acredito que Mais importante Que a fidelidade É Deixa eu achar a palavra É Perdi a palavra Não, tudo bem Eu acho Que tu já deve ter tido Experiências De relações Com mestres Então Então Tu entende Em realidade Quando eu vi Que meu mestre Massacrou Meu Companheiro Naquela época Eu senti Que Que faltou algo Que faltava algo Em toda a relação Dentro de minha fraternidade Que era o respeito É dizer Eu acho Que na relação Entre as pessoas Tem que Haver fidelidade De harmonia Ordem e equilíbrio É dizer Eu achava Que meu mestre Podia me faltar O respeito a mim Entendeu Podia me dar um sopapo Um golpe Um golpe Pelas costas Tudo bem O mestre O mestre pode fazer Eu otorgava esse direito A meu mestre Me quer pisar Pode pisar Pode mandar fazer um buraco E depois tapar o buraco É a coisa mais comum Da formação Dos discípulos Uma vez o mestre Diz Temos um sítio Que nós temos lá Tinha um lago Que se fez Como se chama Aqui Quando tu juntas Com um trator Terra E fica água No meio É um Um lago artificial Como? Azude Azude Tá Então o mestre Diz Jorge Eu acho que temos Que tirar essa água Desse azude Aí De noite Eu fui Peguei uma picareta E meia 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 Fiz um Canal Abrir Azude E o outro dia De maña Se levantou Mestre Fui a dormir Ele se levantou Peguei um trator E quando que se acordou Caiu dentro De Caiu dentro Del Negocio Que ele tinha feito E ficou Caravado Ali Com o trator E aí Jorge Que que tu fizeste? Me mandaste Abrir o azude Eu abri o azude Agora tu Tapa isso Bom Aí eu fui Tapei o posto Que eu tinha feito E para mim Era a coisa mais comum Entendeu? O sopapo Agressão Sim Não Negação Não Não me dirigia Falar comigo E não olhar para mim Não me interessava Pero quando eu fiz isso Com outra pessoa Foi a pior ofensa Que eu pude ter recebido De aquele Que era meu mestre E depois De muitos anos Eu fui a ver Uma aula Que ele Gravou E diz Exatamente O que ele tinha feito Comigo Como a forma Se ameaça Uma pessoa Que tu amas É a pior agressão Que tu Puedes ter Então Você também está falando De respeito O respeito é tão importante Ou mais Do que a Fidelidade Eu estou dizendo Que para mim O respeito É a lei Que eu não consegui Derrubar Dentro de mim Pode ser um defeito Tá Mas eu também Acho isso Eu também concordo Para mim tudo é É Tem que ter respeito 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 Pelas ideias Respeito Qual o tipo de respeito Bom Estou falando Essas coisas Porque eu quero Que vocês me conheçam Más E quero aprofundar Para que nossas ideias Fiquem mais claras Unas com as outras E vão ver Que se nós Continuamos falando Todos nós Pensamos iguais Em o fundo Nossa alma É igual Porque é de atom É a mesma essência E uma outra vez Da vida Vai tirando A religião Para um lado Tirando As ideias O fanatismo Quando quer acordar O discípulo Fica puro E limpo Como uma perola Natural E aí que ele Vê suas ferramentas E aí que ele Vê O que ele tem que fazer E aonde tem que servir E quando ele Define O que tem que servir Nada O detém Tudo dá certo E os delírios Acabam As fantasias Acabam E aí Começa a construir Sua própria vida E sua própria vida Então Temos que entrar Em uma consulta Agora Vou deixar vocês Vou colocar isso No ciclux E eu gostaria E eu queria que vocês Espalhassem isso também Passassem para outros Eu acho que vai ficar Muito legal As pessoas me vão Seguir conhecendo Já tem gente Curtindo Curtindo o ciclux E não quero cortar Essa onda De seguir nos mostrando Seguir falando Falando as coisas Que a veces Não se tem tempo De falar com a família Com os amigos Nem em uma faculdade Então Um abração Super bom Natal Para todos vocês Nós vemos aí Até outra vez Um abraço Um abraço a todos Beijão